Boa tarde, é um prazer coordenar essa atividade aqui alusiva aos 20 anos do nosso CEAP. Para nós é um momento de festa e a nossa melhor forma de comemorar é com uma capacitação de qualidade como essa que estamos nos propondo a fornecer hoje. Estamos aqui com a presença muito saudada do colega do Ministério Público Federal, doutor Alexandre Amaral Gavronsky. O doutor Alexandre, então, ele é subprocurador regional da República da Quarta Região, autor de diversos livros, especializado em tutela coletiva, inclusive tem um manual de atuação em tutela coletiva. É docente na Escola Superior do Ministério Público da União, tem mestrado e está concluindo o doutorado e hoje, então, nos brindará com essa aula, praticamente, sobre Resolutividade e Estratégia na Atuação Judicial do MP. E para também, né, fomentar o debate, trazer muito da sua experiência e do conhecimento, convidei também o colega José Francisco Seabra Mendes Júnior, que atua junto à promotoria da Fazenda Pública atualmente. O Seabra é um colega dos mais prestigiados, né, já integrou a assessoria do Procurador-Geral entre 2003 e 2009. Na sequência, ele também trabalhou como assessor na Subprocuradoria-Geral para Assuntos Institucionais, trabalhou à frente da promotoria especializada do torcedor, é co-autor e autor de vários livros e artigos, também participará, então, conosco dessa atividade. Saúdo toda a equipe aqui do CEAF, que faz a coisa acontecer com maestria e a todos aqueles que nos prestigiam. Por favor, então, doutor Alexandre, o senhor tem a palavra. Primeiramente, eu quero agradecer muito esse convite que foi feito pela colega Ana Marquezano, porque ela me deu a grande satisfação de ter assistido a palestra lá no Rio de Janeiro, essa exposição aqui eu fiz no Rio de Janeiro, e no MP do Rio de Janeiro, e aí, logo após, a colega estava lá me dizendo como aquele tema era importante, como ela queria me ouvir aqui no MP Rio Grande do Sul. E aqui, ao lado do colega do Seabra, parceiro de outras atividades relacionadas aos resultados, aos resultados da nossa atuação, que é o que a gente vai falar. A gente vai falar aqui, basicamente, sobre resultado, entrega de resultados à sociedade. Resolutividade é entrega de resultados da nossa atuação judicial e analisado sob uma perspectiva estratégica. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu tenho a felicidade de integrar o Comitê Nacional de Apoio e Fomento à Atuação Resolutiva do CNMP, onde atuo também com o colega Ricardo, aqui do... Eu nunca consigo acertar o sobrenome do Ricardo. Ricardo Chinetsky. Então, assim, eu atuo lá com ele e nesse tema eu tenho me dedicado a olhar a resolutividade sobre a perspectiva da atuação judicial. O meu mestrado até foi na área da atuação extrajudicial, mas atuando no segundo grau, eu tenho já agora 12 anos de segunda instância. E aí, na segunda instância, a gente não tem os inquéritos civis sobre o nosso controle. E aí, o Cebra, acredito que conhece também bastante essa realidade, no segundo grau, o que a gente vê é uma outra perspectiva. É uma atuação recursal protelatória dos réus nas ações, inviabilizando o resultado das vitórias que a gente alcança. E aí eu acabei mudando um pouquinho o foco. Eu orientei o meu doutorado nessa temática. E, então, hoje, venho aqui e me proponho a falar com vocês sobre resolutividade na atuação judicial. Porque toda a minha vida eu tenho já 24 anos de MPF e nessa experiência toda eu tenho muita preocupação com o resultado. No primeiro grau a gente dá resultado na atuação extrajudicial, especialmente nos nossos inquéritos, nas soluções que a gente constrói. E, no segundo grau, a gente começa a perceber como é fundamental também esse enfoque na resolutividade judicial. É sobre isso, então, que a gente vai conversar. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui sobre esses assuntos. É uma apresentação um pouco longa. Eu, no doutorado, estou orientando o professor Daniel Montidiero e ele sempre reclama que as apresentações de PowerPoint têm que ser bem objetivas. As minhas não são. Eu peço desculpas por isso, mas elas têm uma razão de ser assim. Elas ficam de acervo para pesquisa depois. Então, é um material que ficará aqui disponível com o MPF do Rio Grande do Sul. A propósito, eu esqueci de falar, é uma enorme satisfação estar aqui de novo. Eu sempre gosto muito das parcerias e a última vez que estive aqui foi ainda na época na gestão do colega Alceu. Eu vim falar sobre questões relacionadas a tarifas e atuação da defesa dos consumidores. Eu estava no primeiro grau ainda, então faz muito tempo, mas é muito bom retornar. E aí, então, falando sobre resolutividade, uma das primeiras coisas que nós temos no comitê de atuação, o CONAFAR, eu vou usar essa expressão com alguma frequência, Comitê Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do CNMP. A gente tem a grande preocupação de deixar bem claro que não se pode difundir, aquela ideia que no passado já se difundiu, que resolutividade é apenas atuação extrajudicial. Então, que só se alcança resultado na atuação extrajudicial. E nessa perspectiva, muitas vezes, os colegas acabam se estendendo por muito e muito tempo nos inquéritos civis e a outra parte, o responsável pela lesão, ameaça aos direitos, não corrige a sua conduta e a gente vai insistindo e vai insistindo. E essa lógica, ela também não é resolutiva. Ficar no inquérito civil que se eterniza, certamente não é resolutividade. E, por outro lado, quando a gente alcança as vitórias em juízo e não as efetiva, nós, na verdade, estamos desqualificando o principal instrumento que a gente tem para viabilizar a efetividade dos direitos de cuja defesa estamos incumbidos pela via judicial, desmoralizando o instrumento, que depois, inclusive, acaba enfraquecendo a atuação extrajudicial. Então, a gente tem uma preocupação bem grande no Conafaro de acabar com essa ideia de que, olha, a atuação extrajudicial é resolutiva, a judicial é demandista. Então, aquele colega que judicializa é porque ele é demandista. Não. De fato, no passado, quando foi criado esses dois conceitos, o colega Marcelo Pedro Osgular, lá do MP de São Paulo, foi quem criou os conceitos, se tinha essa dicotomia entre resolutividade e demandismo, mas o demandismo, é importante que se entenda, é aquela lógica do judicializar para se livrar da sua responsabilidade. Ou seja, não é o judicializar por si, é o judicializar porque não quer ficar com aquele inquérito lá fazendo volume, fazendo acervo. Então, o colega quer judicializar, judicializa de qualquer maneira, sem se preocupar na viabilidade mesmo daquela ação. Às vezes, pede o que sabe que não vai conseguir levar de jeito nenhum. Então, isso, sim, é uma ideia de demandismo. Mas, certamente, não é a atuação judicial orientada para alcançar a efetividade daqueles direitos que nós estamos incumbidos e defendendo, não tem nada de demandismo. Ela é uma atuação resolutiva. E conversávamos aqui antes da exposição sobre todos esses problemas agora envolvendo energia elétrica e a má prestação de serviço. e a Ana me referia à reunião... Posso falar que é o esposo? Sim, o meu esposo. Acho que todos sabem que é o seu esposo também. Então, tá. Na área do consumidor. Então, dez reuniões já e ainda não foi possível achar uma solução. Daí eu perguntei, já judicializaram? Já, já há uma judicialização. Porque, às vezes, quando a negociação vai se estendendo demais, a judicialização pode, sim, ser uma via estratégica para tirar aquele responsável pela lesão ou ameaça de uma situação de conforto, de se reunir, se reunir, se reunir e nunca ter alguma resolutividade. Mas, além disso, tem um outro aspecto que é bastante importante. Acho que precisa ser falado em uma reunião como essa, numa conversa como essa que nós estamos tendo, a ideia de que é fundamental nós pensarmos na resolutividade como uma mudança de mentalidade, que entenda que, quando nós entramos com uma ação judicial, o que a gente está buscando não é a vitória jurídica, não é o título executivo. Ah, que maravilhoso! Que sentença maravilhosa! Que decisão concedendo tela provisória maravilhosa! Se aquela sentença, se aquela decisão concedendo tela provisória não se efetivar, então nós não teremos a resolutividade que a gente precisa. Então, isso é uma coisa bastante importante para se entender quando se fala em resolutividade. Judicial, extrajudicial? A mesma coisa na via extrajudicial. Ah, que maravilha o TAC! O TAC é uma maravilha quando o TAC realmente resolve o problema quando ele é cumprido. Fazer o TAC e depois não implementá-lo também não tem nada de resolutivo. A lógica é a mesma, então um outro ponto que é bastante importante destacar é esse, nós não estamos buscando título, nós estamos buscando a realização dos direitos. E alguns outros mitos, que eu não preciso nem falar muito no âmbito do MP estadual, que é um MP dos mais tradicionais do país, com muita e larga atuação em tela coletiva, então, obviamente, não preciso nem me aprofundar aqui em demonstrar que não existe esse programa, estamos lidando com direitos coletivos, então não cabe negociação porque são indisponíveis. Isso é uma bobagem que há muito tempo está superado. Na verdade, se desde 1990 o TAC é previsto na lei da ação civil pública, é porque é possível ter uma negociação. E como o direito, especialmente nos tempos atuais, ele se abre a muitos espaços de interpretação, todo esse espaço de interpretação é um espaço de negociação. Então, como é que vai se interpretar aquele direito para aquele caso concreto, o tempo que vai se dar, como é que vai se implementar, são objetos de negociação. O que não se pode fazer, o que está vedado, é a ideia de renúncia dos direitos. Ou seja, num TAC, o Ministério Público abdicar de algum direito, ou reconhecer que aquele direito é inaplicável, é inconstitucional, alguma coisa assim. Isso pode ser um pouco mais complicado. Agora, negociações não tem problema nenhum. Outro equívoco muito frequente é a ideia de que não cabe negociação após a resolução da ação. Também não é uma verdade, ao contrário. Muitas vezes a gente precisa ajuizar para tirar o responsável pela irregularidade da situação de conforto e levá-lo a ter o medo de que aquela decisão venha de um terceiro, que é o juiz, que não está participando da construção da solução, e sente numa mesa de negociação. O último mito que eu gosto de afastar, desde o início nesta exposição, é a ideia de que não cabe negociação na fase de cumprimento. Eu fui um dos que contribuíram para a elaboração da resolução 179, e ali a gente teve a expressa cuidado de mencionar que, inclusive na fase de cumprimento de decisão definitiva, é possível algum tipo de negociação, claro que com uma amplitude menor, porque, afinal, o título executivo ali já está definitivo, então já tem um direito reconhecido. Agora, se aquele direito reconhecido tem dificuldades muito reais de ser implementado nos termos em que saiu a sentença, algum tipo de adaptação presente no modo de implementação é, sim, cabível. Mas, se tivermos tempo, falar um pouco mais com vocês sobre cumprimento provisório, no cumprimento provisório, ou seja, quando a gente tem uma sentença que ainda está pendente de recurso, a sentença pode ser um grande elemento balizador da negociação. Nós temos ali uma solução dada inicialmente pelo juiz, mas que sabemos que pode ser modificada no tribunal, então nós também temos o receio de que essa modificação venha em prejuízo dos interesses que nós defendemos, e a outra parte, por sua vez, tem ali um parâmetro do que o judiciário pode decidir e pode ter interesse em impactuar algumas alterações e resolver desde logo isso, numa situação onde nós teremos um ganho bem significativo de evitar todas as fases de recurso. Agora, eu tenho alguns slides no que diz respeito à resolutividade, especificamente sobre o CPC, na perspectiva do processo civil, e aqui eu gosto de destacar, acho que esse é um elemento importante e nem sempre adequadamente destacado. Desde 2005 que foi alterado o CPC, para deixar bem claro que não é a sentença que cumpre o ofício jurisdicional, a jurisdição não se esgota na sentença, a jurisdição se esgota na efetivação da sentença. Então, nós termos uma sentença que não se efetiva, ali não há uma tutela jurisdicional. Se nós somos autores incumbidos daquela defesa, nós precisamos ter o compromisso com essa defesa. E o CPC 2015, na lógica do modelo constitucional de processo, veio bastante preocupado com a questão de uma tutela efetiva, em tempo razoável e que inclua a atividade satisfativa. O artigo 4º é um belo exemplo disso. Mas avançando para que a gente possa cobrir todos os pontos e abrirmos para o debate, que será certamente muito proveitoso. Só uma contextualização, na verdade, desde todo o movimento do acesso à justiça tem essa ideia de que não adianta garantir direitos sem instrumentos de defesa. E aí eu diria para vocês, olha, também não adianta ter os instrumentos de defesa esses instrumentos de defesa não serem efetivados. Então, toda a lógica de movimento de acesso à justiça preocupada com a efetiva proteção dos direitos, ela precisa contemplar essa ideia de que nós temos que abandonar totalmente a percepção de que a nossa missão se esgota na vitória judicial. Uma vitória judicial que não se efetiva não é uma vitória e nós não estamos atendendo a função que gostamos tanto de propagandear e realmente acredito que seja uma função nossa de advogados da sociedade. Qualquer um que contrata um advogado sabe que não vai sossegar enquanto aquele advogado não entregar o resultado concreto daquela vitória. Não adianta ter uma sentença, ter uma confirmação de sentença, um trânsito em julgado e depois não ter o resultado. Então, tudo isso está muito relacionado a essa mentalidade. Bom, a resolutividade é definida na recomendação do CNMP, número 54. Eu trago aqui a definição, não vou lê-la para a gente não se estender muito por aqui, mas é bem importante registrar que desde quando o CNMP editou a recomendação 54, que é a recomendação que trata da política de fomento à atuação resolutiva em 2015, ele já teve o cuidado de deixar bem claro que resolutividade não é só atuação extrajudicial, é realmente uma... O foco de resolutividade está na entrega de resultados para a sociedade. A ideia de que uma instituição com toda essa estrutura que tem o Ministério Público e todos os demais estimados coletivos, mas aqui estamos particularmente preocupados com a nossa instituição. Essa instituição tem que ter a preocupação de entregar resultados concretos para a sociedade e resultados concretos não se apresentam em listas de sentenças de procedência. Elas se apresentam no que efetivamente nós temos de efetividade. O colega Seabra atua muito na improbidade. E eu, quando comecei a me atentar muito para isso, foi onde nós estabelecemos uma parceria institucional no grupo interinstitucional do Rio Grande do Sul de combate à corrupção, eu destacava que é muito comum nós alcançarmos vitórias na ação de improbidade, por exemplo, proibindo a contratação de determinadas empresas com poder público, e eu descobri que essa proibição ela só se efetiva quando o CNPJ daquela empresa que está proibida entra num banco de dados, que é o que iniciar, e aí vai entrar nos seis cadastros de empresas em idade de suspensos, e aí ela não contrata. Então, assim, se a gente não tem essa percepção de que não adianta ter uma sentença proibindo aquela empresa condenada por improbidade a não contratar com poder público, se aquela condenação judicial ela não entra no banco de dados onde essa proibição realmente se efetiva, a gente teve um trabalho ali de muitas vezes dez anos que não se efetiva e aquela empresa segue contratando. Então, essa é a preocupação do resultado. Aqui eu abordo algumas consequências dessa visão, já mencionei algumas delas. Vale aqui a menção, porque a gente tem que atentar também para a lógica da tela provisória, a tela provisória tem o mesmo assassínio. Em alguma medida, eu acho que há um risco que nós temos que começar a nos preocupar de olhar a tela provisória como um bom sinal de que a sentença será de procedência. Não, a tela provisória não é um bom sinal de que a sentença será de procedência. A tela provisória é uma decisão com eficácia executiva e se ela não for cumprida, ela também seja cumprida provisória. Eu vou retomar esse ponto mais adiante, porque a gente tem que cuidar bastante com essa ideia de colocar a tela provisória na mesma lógica de sentença. Ah, que bom que o juiz deu. Sim, que maravilha que o juiz deu. Se aquela tela provisória não for efetivada, para os titulares dos direitos não fez diferença nenhuma. Então, assim, essa ideia é fundamental, ela está dentro da preocupação com a mudança de mentalidade que o CNMP quer promover pelo CONAFAR, que tem a honra de integrar junto com o colega Ricardo. E tudo isso é uma... A gente precisa olhar para todo o processo, para todo o processo, para todas as possibilidades de atuação. E aqui eu menciono várias estratégias que permitem um uso estratégico do que já está previsto em lei para assegurar a efetividade. É muito famosa, né? A atipicidade das técnicas executivas do 139, inciso 4º. É algo que provavelmente todos que estão me ouvindo conhecem bem, então eu não preciso aprofundar muito. Mas, às vezes, parece que o Ministério Público não acha muito apropriado, né? Ou muito próprio da nossa atuação. A inscrição e cadastro de inadimplentes, protesto de decisão transitada em julgado, são estratégias que podem, sim, assegurar o pagamento, porque, para uma empresa, isso interfere bastante. A possibilidade de cumprimento provisório, que eu pretendo abordar, era o meu tema inicial do doutorado. Eu acabei fazendo uma mudança a partir da banca de qualificação, mas é um tema que continua me interessando muito e a gente acaba explorando pouco, até porque o regime de cumprimento provisório tem um regime um pouco... um regime jurídico que é um pouco desestimulante, né? Analógico, por exemplo, a responsabilidade civil objetiva. Então, se houver uma reversão, vai ter uma responsabilidade objetiva. Estamos falando de Ministério Público, nós estamos atuando em defesa da sociedade. A responsabilidade objetiva não vai se virar contra o Ministério Público. Então, assim, calção não é necessário para a gente. Então, cumprimento provisório, muitas vezes, acaba sendo muito pouco utilizado por conta do seu regime, ou não sei, a gente pode analisar, eu tenho dados aqui para a gente conversar mais adiante, mas o fato é que muito das limitações que tem no regime de cumprimento provisório não são aplicáveis ao Ministério Público. A questão da hipoteca judiciária, por exemplo, na área de improbidade, a sentença, desde o primeiro grau, independente de qualquer efeito, ela pode ser registrada como hipoteca judiciária. Então, quantos de nós que atuam, eu estou aí durante muito tempo na improbidade, quantos de nós ficamos frustrados porque, quando alcançávamos um cumprimento, íamos para um cumprimento definitivo da condenação e improbidade, os bens todos já tinham sido dilapidados. Então, nós temos que levar isso em conta como uma estratégia para, quando nós temos uma sentença de condenação, já fazer hipoteca judiciária de alguns bens do réu para garantir essa execução. Bem, então, aqui eu abordo, sigo nessa linha de consequências, e eu vou destacar duas que são mais importantes, pelo menos na minha ótica, de quem vem atuando bastante tanto no segundo grau como na matéria de improbidade. No segundo grau, muitas vezes se diz que o colega já não tem mais tanta possibilidade de atuação resolutiva. Eu tenho descoberto que há, sim, uma grande possibilidade de atuação resolutiva se o colega tiver esse foco. Eu, por exemplo, costumo, sempre quando recebo uma ciência de um julgamento de apelação, se aquela causa é muito relevante, se há um interesse, eu identifico ali um interesse. Pegando aqui um exemplo concreto, determinação para inclusão de determinados medicamentos na lista dos medicamentos fornecidos por Blumenau, um caso concreto. Então, Blumenau resolveu criar sua lista própria de medicamentos que colocava nos postos de saúde, diferente da Relação Nacional de Medicamentos, que foi condenado judicialmente a incluir essa lista, a incluir os medicamentos nessa lista. Efetivar essa decisão. Ela é possível efetivar desde a sentença. Naquele caso, eu tinha verificado que ainda não tinha sido efetivado, estava indo para... A operação tinha sido... No julgamento da operação, a sentença foi confirmada. Podemos. Eu posso provocar o colega de primeiro grau. Porque, se nós pensamos numa atuação de Ministério Público como um grande escritório de advocacia da sociedade, é fundamental que se entenda que o colega de segundo grau está ali naquele grande escritório cuidando daquele processo que o colega de primeiro grau já não cuida mais. É óbvio que o colega de... Por mais importante que seja aquele processo no primeiro grau, não é o colega que vai ficar acompanhando como é que vai ser o julgamento da apelação, como é que vai ser a tramitação daquele processo. Não é o colega que vai ver, como nós vemos no segundo grau, o quanto que os réus recorrem com finalidade totalmente protelatória. E o quanto isso atrapalha a execução. No Ministério Público Federal é muito comum ações para obrigar os correios a fazerem entregas em determinados bairros que não estão adequadamente sinalizados em termos de endereços. E aí nós conseguimos vitórias judiciais no primeiro, no segundo grau e vai se esperar assegurar a efetividade de uma decisão como essa que certamente vai se confirmar o trânsito em julgado não sei quantos anos depois porque ficam os réus recorrendo. Não, nós podemos dar resultado desde logo. E nas ações de improbidade eu já mencionei o exemplo que mais me chamou a atenção nós muitas vezes nos esquecemos que algumas das condenações como por exemplo a proibição de contratar com o poder público ela não se efetiva só porque está aí a decisão. Ela precisa ter medidas necessárias na sua efetivação. E aí então finalizando essa ideia de uma visão mais geral de resolutividade eu gosto de trazer as palavras-chave desse conceito. E a palavra-chave principal é resultado. A resolutividade está ligada a resultado. O resultado que a gente entrega para a sociedade. Consta na recomendação 54 expressamente a preocupação com uma cultura institucional orientada para entrega à sociedade resultados socialmente relevantes. E o resultado é a efetivação aquilo que efetivamente ocasiona impacto nos titulares dos direitos. numa perspectiva de prevenir quando a nossa atuação é preventiva ou solucionar quando o problema já se materializou. A preocupação de efetividade a ideia de efetivação que é a atuação judicial para fazer valer um compromisso aquilo que foi reconhecido em juízo. Então tudo isso está ligado à ideia de resolutividade. E aí já fiz várias referências aqui. Não é resolutivo aquele inquérito civil que se eterniza. Não é nada resolutivo fazer um taque maravilhoso e deixá-lo ser descumprido. Entender que não cabe autocomposição em ação civil pública numa interpretação que já não se sustenta. E quantos e quantos eu no MPF não sei como é que é isso no MPI estadual mas eu durante muito tempo eu fiquei no primeiro grau até 2015 dos colegas que eu estava em tela coletiva havia pelo menos um terço deles que quando o juiz abria numa ação civil pública a possibilidade de fazer audiência de conciliação devolviam dizendo não quero a conciliação porque não cabe autocomposição usavam o termo transação que até pode se dizer que se cabe ou não cabe mas aí não vamos ficar na terminologia mas o fato é que com certeza cabe autocomposição nesse aspecto o CPC 2015 foi mais feliz no termo o CPC 2013 falava em transação o de 2015 fala em autocomposição é evidente que cabe autocomposição é evidente que cabe uma audiência de conciliação em ação civil pública e isso é bastante positivo e um outro exemplo que eu sempre cito porque foi muito impactante eu atuava em São Paulo coisa da nossa carreira nacional sou aqui formado pela URGS mas andei para o Mato Grosul por São Paulo eu estava em São Paulo quando eu recebi para a ciência uma decisão de uma ação civil pública que tinha transitado e julgado depois de 20 anos ajuizada para determinar uma melhor informação sobre a fenilcetonúria eu até não entendia sobre isso fiquei sabendo quando conheci o caso mas a fenilcetonúria é uma vamos ver se eu não esqueci é um aminoácido que tem na batata por exemplo e que algumas crianças não conseguem digerir então se aquela criança come fenilanina que é quem tem quem tem a fenilcetonúria não pode comer aquilo não é digerido pelo organismo vai para o cérebro e pode causar causar problemas neuronais e aí eu cheguei ali olha que maravilha tivemos um trânsito e julgado e aí eu obviamente não tem que saber se é que está funcionando ou não e fui querer saber e fui buscar informações não tinha imagina a sentença tinha transitado e julgado depois de 20 anos tramitando e não tinha aquilo não era cumprido e aí eu fui atrás de cumprir e aí para mim uma coincidência as coincidências da vida algumas semanas depois a minha secretária veio me agradecer dizendo olha doutor fiquei muito emocionada tenho muito orgulho de trabalhar com o senhor porque o senhor não deu uma ciência nessa sentença porque aquela lógica quem pensa na perspectiva do olha o que eu quero é a vitória judicial vê assim ah o Ministério Fundo Federal ganhou ah que maravilha então estava ciente não a ciência é a negação completa da resolutividade e nesse caso concreto nós conseguimos avançar bastante naquele caso foi necessária uma negociação afinal a ação ela tinha 20 anos e aí ao invés de mudar os rótulos que seria uma coisa mais difícil o que a gente conseguiu é viabilizar até porque descobrimos que para a população que tem essa doença as pessoas são já melhor orientadas então quando a criança tem essa a fenilcetonúria o médico já orienta e tal então o que lá nós percebemos não era tão fundamental que tivesse no rótulo mas era fundamental que houvesse uma lista atualizada periodicamente sobre quais os medicamentos quais os alimentos que tinham fenilalanina e quais os percentuais isso aí foi feito e funciona até hoje aqui eu gosto de contextualizar um pouquinho mais mas eu acho que não vou não vou aprofundar muito esse tópico fica aqui para o debate se for o caso mas eu acho que é muito importante que a gente perceba que toda essa discussão de a pós-modernidade e toda a lógica de uma sociedade mais rápida é uma sociedade mais rápida mas preocupada com o resultado não é à toa que a gente tem uma interlocução grande entre economia e direito e incorpora na lógica a análise econômica do direito faz isso incorporação da lógica econômica no direito por quê? porque há toda uma preocupação de que tem que o sistema tem que funcionar o sistema não pode trabalhar na lógica na lógica formal então assim toda essa preocupação com a solatividade ela é muito alinhada também a nossa a nossa realidade bom já falei sobre possibilidade de composição acho que a gente pode avançar bastante bom aqui eu tenho o tópico da profissionalização da negociação é fundamental que a gente entenda também que se espera que o Ministério Público ele atua de uma maneira mais resolutiva ele tem que saber negociar e aqui estou com a diretora do CEAF tenho certeza que o CEAF tem essa preocupação e no MP Federal durante 10 anos eu ministrava o curso de negociação para membros do Ministério Público nós precisamos saber negociar nós precisamos conhecer as técnicas e certamente a melhor técnica para a negociação interlocutiva é da negociação por princípios e a negociação por princípios ela se pauta numa lógica de ganha-ganha não vou me estender muito por aqui mas certamente é fundamental que nós aprimoremos as nossas capacidades de negociação existe um método muito adequado o livro dele é parece autoajuda mas é um excelente livro como chegar ao sim sem concessões é um livro que é a base da negociação por princípios métodos de Harvard Roger Fisher William Uri e Bruce Patton são os autores é um livro fácil de encontrar e bem baratinho então seguindo a audiência de consideração já falei bastante nós temos instrumentos negociais cada vez mais difundidos é o acordo de uma persecução cível na improbidade é o acordo de uma persecução penal são formas de alcançar a resolutividade por meio negocial na via judicial então são muito importantes toda a ideia de ter a preocupação em fazer o cumprimento de tutela provisória e cumprimento provisório eu tenho alguns dados para trazer para vocês sobre isso aqui bom aí eu vou falar um pouco sobre o tópico aqui aborda negócios processuais eu não sei o quanto que o MP do Rio Grande do Sul se interessa no tema mas é um tema que me parece muito importante tivemos a palestra desculpa interferir do Cabral que maravilha então vocês tiveram o melhor dos professores para falar sobre negócios processuais nós precisamos entender que o CPC 2015 trouxe a possibilidade de negociar também o procedimento e aqui qualquer um que atua em tela coletiva sabe por exemplo a grande dificuldade que é a questão de perícias fazer um acordo que envolva a previsão de quem vai pagar a perícia é fundamental então assim tem tantos aspectos que podem ser negociados e a gente acaba pensando sempre só na negociação do direito material que é a lógica tradicional do TAC mas o CPC 2015 e isso já tinha sido incorporado pelo CNMP por sugestão do Cabral num grupo que eu também atuava que é o da da resolução 118 que é a política nacional de estímulo à autocomposição então já está lá na resolução 118 de 2014 é referido como convenções processuais porque ela foi anterior ao CPC e o TENO que foi inclusive o Cabral que nos indicou era o TENO que vinha sendo discutido mas é a mesma coisa o que a resolução 118 fala de convenções processuais e o que o CPC no C197 fala de negócios processuais é a mesma coisa isso está dentro dessa mesma lógica que a gente conversa bastante um assunto que me fez realmente me interessar por esse tema no segundo grau eu estou no segundo grau desde 2015 aqui na quarta região fui para o Víde 2014 para Brasília e em 2015 vim aqui para a quarta região é a atuação é a atuação recursal protelatória dos réus qualquer não existe membro que atue no segundo grau que não enxergue que especialmente nas nossas ações ações de viz público ações de improbidade é muito comum mas muito comum os recursos dirigidos nas instâncias superiores com finalidade totalmente protelatória e aí aquilo me incomodava um membro que já foi para o segundo grau com 14 anos do primeiro grau preocupado com o resultado quando eu começava a ver aquela atuação protelatória eu começava a me incomodar e eu ficava pensando o que eu posso fazer diante disso no primeiro momento eu esbravejava no processo é claramente protelatório esse recurso não pode ser admitido não cabe tem que ter condenação por litigância de má fé ou alguma coisa assim eu fiz bastante isso durante bastante tempo até comecei a me dar conta que seria muito mais produtivo ao invés de eu ficar me esforçando para esse tipo de solução até porque a gente felizmente conta com uma jurisprudência defensiva dos tribunais superiores que não é muito favorável a esses recursos nem perder muito tempo nisso e eu comecei a me dar conta que era mais importante eu provocar ó colega aquela nossa sentença lá foi confirmada que já é qualquer recurso na verdade na ação civil pública isso eu acho que eu não falei antes mas é muito importante que eu diga a ação civil pública foge da regra do CPC nós temos no artigo 14 da lei da ação civil pública a regrinha que estabelece que as sentenças em ação civil pública diferente da sentença do procedimento comum do CPC elas são eficazes desde logo porque a regra é o juiz no caso agora o relator do recurso atribui efeito suspensivo para a apelação quando houver risco de lesão então é regra contrária de regra a sentença é eficaz e se for o caso o relator tem que atribuir o efeito suspensivo então a sentença em ação civil pública já é imediatamente eficaz isso na ação civil pública infelizmente na improbidade você abra o sábio bem as alterações de desconfiguração da lei de improbidade acabaram com isso então é uma história meio triste aqui talvez se ele perguntar a gente chora juntos isso aqui com vocês para falar sobre as alterações na lei de improbidade essa foi uma das alterações impedindo qualquer efetivação das condenações de improbidade antes do trânsito da sentença então ainda ainda também impediu até uma outra modalidade que é o cumprimento definitivo parcial mas esse eu não vou mencionar agora mas o que interessa mencionar é que existe uma atuação recursal protelatória e uma resposta muito mais estratégica e útil para a defesa do interesse que nós defendemos é provocar o cumprimento desde logo nós podemos provocar o cumprimento provisório desde a sentença mas se não for na sentença nós podemos provocar desde o julgamento da apelação e olha que interessante já que o tema da atuação estratégica também está no título da nossa palestra isso é uma atuação estratégica contra a atuação recursal protelatória porque esvazia a finalidade da atuação recursal protelatória quem está recorrendo para protelar não quer o resultado se a sentença e o acordo já é eficaz desde logo a gente promove o cumprimento provisório a gente esvazia o interesse então se a gente difundir esse tipo de atuação na verdade nós até desestimulamos a continuidade de atuação recursal protelatória mas esse é um tema que me interessa muito é melhor eu não falar bastante porque senão eu me estendo aqui um outro um tema que eu gosto de destacar muito no Ministério Público porque acho que nós temos um papel bastante importante a cumprir na mudança de jurisprudência porque o CPC 2015 qualquer doutrinador é a Tereza Wambier na verdade Tereza Wambier não gosta mais de ser chamada de Wambier então Tereza Rudalvin Tereza Rudalvin é o Fred qualquer um que escreve sobre o CPC e as alterações é unânime em afirmar que o CPC de 2015 mudou a disciplina legislativa que no CPC de 73 se entendia que não cabia o tal do cumprimento definitivo parcial o que é como é definitivo parcial? é quando partes da sentença partes do acordo que julga as apelações transitem julgados mas não todo ele eu vou dar pra vocês até pra ficar ilustrando estou aqui conversando com colegas com membros de suas equipes então vou dar um exemplo bem concreto que foi muito impactante pra mim ação civil público ambiental buscando destruição de uma construção em área de preservação permanente isso é muito comum no MPF então se se constrói uma casa na área de preservação permanente relativa ao mar terreno de marinha ou aqui muito comum no entorno da Lagoa da Conceição em Florianópolis que também tem uma área de preservação permanente bem importante e nós tínhamos alcançado uma sentença confirmada em segundo grau viabilizando a demolição dessa construção que está em uma área de preservação permanente nesse caso não acontecia mas é muito comum também ter a construção além de estar na presença permanente ainda bloqueia o acesso à praia então várias consequências e acreditem eu fiquei um pouco bravo quando eu vi isso mas transformei aquela raiva em ideias que estou passando para vocês agora neste caso em que a gente conseguiu em segundo grau a confirmação de uma demolição uma coisa mais impactante que portanto é melhor esperar o trânsito em julgado aquela ação não transitou em julgado porque o IBAMA que era assistente do Ministério Público recorreu ao STJ para discutir honorários eu fico nervoso ainda hoje isso tem uns seis anos então assim o assistente do autor IBAMA impediu o trânsito em julgado daquela daquela vitória que nós tínhamos alcançado para proteger o meio ambiente porque estava querendo discutir o seu direito a honorários advocatícios como assistente do autor esse caso que para mim revoltou bastante ele é perfeito para exemplificar o que é cumprimento parcial definitivo o que é trânsito em julgado definitivo como o único recurso que impede aquela condenação aquela sentença em ação civil pública confirmada em segundo grau de trânsito em julgado é um recurso que discute honorários ou seja é só honorários que está sendo discutido e honorários não tem nenhuma relação com o comando da sentença de demolição ah e mais a sentença também que eu falo em juízo ainda determinava que o município de Florianópolis fizesse um levantamento no entorno da Lagoa da Conceição para descobrir outras construções que tivessem área de APP ou seja nós tínhamos um comando contra o município para verificar a APP nós tínhamos um comando de destruição de algo que estava em uma construção em área de preservação permanente e aquilo não transitou julgado por causa de um recurso do IBAMA para discutir honorários todas as condenações relacionadas a obrigação de fiscalização e demolição já transitaram julgado elas são capítulos da sentença que são autônomos em relação àquele outro capítulo que foi questionado que é o do trânsito dos honorários então eu tenho ali um trânsito julgado e tendo um trânsito julgado eu posso fazer comendo definitivo aqui não é nem provisório eu posso fazer um comendo definitivo daquela daquela decisão foi o que eu fiz eu provoquei a qualidade de primeiro grau que justamente por estar no primeiro grau não estar acompanhando aquele processo que nós atuamos como um grande escritório de advocacia então é o MP em segundo grau que acompanha ela eu acompanho o processo e ela tem atribuição para promover o cumprimento porque afinal na regra do 516 a competência para o cumprimento definitivo é do juiz originário então consequentemente a colega que tem atribuição é a colega de primeiro grau mas quem fica sabendo da situação sou eu então nós precisamos nos comunicar e nessa comunicação funcionou muito bem a colega já promoveu o cumprimento quando aquilo transtorno julgado eu acompanhei depois transtorno julgado um ano e oito meses depois levaria mais um ano e oito meses para a colega tomar todas as iniciativas então quando o transtorno julgado o município de Florianópolis já estava fazendo o que tinha que fazer lá de levantamento então é um belo exemplo de cumprimento definitivo parcial mas pasmem apesar da alteração legislativa ter sido muito explícita até porque ela expressamente alterou o dispositivo na disciplina da ação recisória que era a base da jurisprudência do STJ anterior para dizer então tem um dispositivo agora não lembro o artigo mas acho que é 965 parágrafo terceiro talvez então tem um dispositivo lá da ação recisória que diz que é cabível a ação recisória de capítulo de sentença então bem na reação recisória o legislador alterou para falar do cumprimento definitivo parcial e a ação recisória que era a base da jurisprudência do STJ anterior negando essa possibilidade pois é bem ali foi alterado e o STJ segue afirmando que não cabe cumprimento definitivo parcial ou seja nós vamos ter que mudar essa jurisprudência tem legislação bastante consistente para isso mas isso eu só abordo depois se a gente tiver tempo para para debate 966 parágrafo terceiro ah olha só que bom o Sebra já me ajudou 966 parágrafo terceiro então assim está eu tenho visto várias várias circunstâncias no doutorado eu vi algumas outras mas que eu não vou poder aprofundar aqui quanta a gente muitas vezes reclamar como a legislação é ruim como falta falta de instrumentos legais muitas vezes as leis são alteradas são alteradas por bem e isso não não se reproduz em jurisprudência ah eu tenho aqui a menção não estava lembrando se ela me ajudou mas aparece aqui nesse slide eu aqui faço uma referência as vitórias a gente alcançou no TRF da quarta região então no TRF da quarta região eu tive a alegria de contribuir para essa mudança de jurisprudência o TRF da quarta região expressamente reconheceu essa mudança então foi uma decisão da vice-presidência a doutora Maria de Fátima Labarrer que provocada num embargo de declaração que eu opus ela e foi inclusive neste caso específico que eu mencionei ela reconheceu a existência de trânsito de julgado parcial reconheceu que o CPC 2015 tinha mudado a disciplina e que portanto era necessário mudar o entendimento que antes vigorava para o TRF da quarta região então para quem é da área federal nós temos aqui a referência jurisprudencial fica o convite para os colegas da área estadual do MP estadual aqui trabalharem isso aqui no TJ se eu não conheço a jurisprudência vocês me desculpem não é não é matéria onde eu atuo bom sobre o comento provisório que é um tema que me interessa bastante aqui eu teria muito a falar mas eu não posso me estender para ficar dentro do combinado de uma hora de exposição eu 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 praticamente sou um pouco incomodado com o quanto que se endeusa a tutela provisória e o quanto que se desprestigia a possibilidade de cupido provisório de sentença eu acho que vou dar alguns exemplos que são comuns do MP federal que me preocupam eu acho que vale um evento como esse vale provocar a reflexão muitas vezes eu vejo o mesmo colega que pediu tutela provisória não recebeu agravou ou seja o colega teve o trabalho de botar um tópico na CP teve o trabalho de botar de interpor o agravo quando não recebeu o comento provisório este mesmo colega quando ele recebe a ciência de uma sentença de procedência ele não faz o comento provisório me perdoem acho que estamos aqui conversando entre colegas eu preciso dizer que eu vejo uma grande contradição mas uma contradição que é explicada eu confesso para vocês que eu até tenho curiosidade de entender porque o comento provisório é tão desprestigiado no Ministério Público de Regra porque que não se pensa nisso a minha teoria é que não se pensa porque nós atuamos muito reativamente então assim a gente vai promover o ocupamento quando recebe a intimação do trânsito em julgado quando a gente recebe uma intimação de apelação a nossa lógica é reagir a apelação com as contrarações de apelação quando na verdade a apelação nos indica que não vai transitar em julgado e como nós estamos nação civil pública que a regra é da eficácia imediata doutrina muito consolidada eu cito aqui a do colega Hermes Vanetti do MP do Espírito Santo um brilhante doutrinador da nossa casa da nossa grande instituição ele é gaúcho mas é do MP do Espírito Santo mas não é só ele na verdade o STJ afirma ninguém tem muita dúvida que na ação civil pública a regra é que a sentença é eficaz desde logo e o relator é que tem que inverter isso no efeito suspensivo gente se ela é eficaz desde logo então aquela sentença que a gente recebe de procedência ela já pode ter objeto de cumprimento claro que a gente tem que fazer ponderações às vezes não vai se justificar por exemplo a demolição ninguém eu pelo menos nunca promoveria uma demolição de uma construção em APP como aquele exemplo que eu referi antes por decisão provisória mas aqueles exemplos quando eu mencionei que tem a situação do colega que pede a tutela provisória e depois não faz o comento provisório nós temos muitas ACPs no MP federal relacionadas a essa questão de entrega domiciliar então é muitos municípios aqui pelo interior do estado pelo interior da quarta região que por falta de endereço adequado os Correios não entregam então assim a pessoa não consegue receber uma carga na sua residência caindo até o posto dos Correios então a gente tem muitas ações nesse sentido é curiosíssimo porque no TRF da quarta região está consolidado o entendimento que não cabe tutela provisória sobre o objetivo de urgência porque não pode ser urgente uma coisa que vinha se estendendo no tempo e não tinha se provocado mas a jurisprudência também é pacífica no sentido de que é obrigatório a regularização ou seja não cabe tela provisória mas quando chega na sentença a sentença se confirma nessa situação a gente tem que parar de pedir eu até digo para os colegas parem de pedir a tela provisória acelerem a sentença e promovam o cumprimento da sentença e por aí vai esse é o exemplo do MP Federal imagino que existam exemplos similares aqui no no MP do Rio Grande do Sul e eu aqui aproveito porque como disse o tema do documento provisório me interessava bastante eu fui atrás de dados e eu queria trazer alguns dados para vocês para nós refletirmos eu esse é o material que eu que eu deixei com vocês na na junto com a apresentação então ali eu tenho um requerimento que eu fiz para o TJ do Rio Grande do Sul que não me respondeu e um requerimento que eu fiz para o TJ de Santa Catarina que me respondeu os dados relacionados ao cumprimento provisório porque eu busquei quantos cumprimentos provisórios que eles tinham no painel de estatísticas do poder judiciário que o CNJ disponibiliza e aí eu cheguei a um número 2.500 registros mais ou menos de cumprimento provisório e eu queria saber quantos desses são de ACP porque são dois tipos de cumprimento provisório então tem a possibilidade de cumprimento provisório que é cumprimento provisório de sentença o cumprimento provisório que a gente está mais acostumado e tem uma outra modalidade que tem código inclusive para quem entende das tabelas do CNJ do CNMP tem código que quer dizer que se reconhece aquilo como como um movimento que acontece que é relevante e que merece ser medido então tem um movimento para cumprimento provisório de sentença tem outro movimento que é cumprimento provisório de decisão e no glossário desse cumprimento provisório de decisão está dito expressamente que é que é o cumprimento provisório dito tela provisória que não é uma coisa que talvez eu por exemplo quando eu estava no primeiro grau isso não me passava para a cabeça o nome é cumprimento provisório de sentença bom vou fazer cumprimento provisório de sentença mas na verdade a doutrina é muito clara em dizer que cabe com o movimento provisório de toda aquela decisão que é eficaz imediatamente e não está sendo cumprida inclusive de tutela provisória e eu fui buscar dados e os dados eu acho que ficam aqui para vocês para a gente refletir se vocês puderem no futuro buscar do TJ do Rio Grande do Sul e me passar eu tenho curiosidade TJ de Santa Catarina de 2.430 registros de cumprimento provisório de sentença apenas 20 em ACP e desses 20 9 envolvendo saúde tratamento medicamento então só 11 envolvendo questão de ambiental só 11 tinha uma envolvendo questão de consumidor eram poucos casos e aí eu lanço essa reflexão para vocês o que explica um número tão baixo eu estava mencionando se na ação civil pública pode fazer cumprimento provisório desde logo se a gente não tem problema com a responsabilidade civil objetiva se a gente não precisa pagar calção eu sinceramente não consigo entender e é uma provocação que eu gostaria de fazer aqui no MP do Rio Grande do Sul eu tenho feito isso no MP Federal talvez a gente reflete o que acontece eu até tenho curiosidade de saber quais são as dificuldades me chamou a atenção que para cumprimento provisório de decisão tinha mais e olhem que interessante eu não consigo dar resposta para isso me falta conhecimento prático para entender por que tem essa diferença mas tem mais cumprimento provisório de decisão decisão provisória no MP de Santa Catarina estou falando de todos os lados de Santa Catarina então é de se supor que seja o MP de Santa Catarina promovendo e o que eu percebi pelos assuntos é que ali tem menos questão envolvendo tratamento de medicamento tem muito caso de cumprimento de tutela provisória envolvendo criança e adolescente então eu acho que as colegas isso aqui é muito interessante aproveitando que eu estou no CEAF me parece muito interessante de até olhar eu trouxe essas tabelas para você Ana porque acho que é muito interessante observar e tentar identificar quais são os temas e conversar com essas colegas ou os colegas eu pensando que quem atua mais na justiça da criança e do adolescente são promotoras mas claro que tem promotores também então assim eu fico curioso eu gostaria de entender conversar mais com os colegas que promovem mais com o membro provisório conversar com os que não promovem e tentar entender o que que determina um ou outro mas são dados que vale a pena a gente olhar para pelo menos refletir um pouquinho sobre eles estou me encaminhando já para o final aqui algumas referências sobre quando é que a gente verifica se é cabível com o membro provisório ou definitivo parcial em relação à sentença e também aqui isso é uma coisa que eu faço questão de partilhar como colega mesmo estamos aqui conversando no âmbito institucional estou conversando com vários colegas promotores de justiça suas equipes eu faço questão de reconhecer eu passei 14 anos em primeiro grau e eu não fiz nenhum complemento provisório então assim fazendo autocrítica não é algo que estava incorporado eu trabalhava assim nessa lógica de alcançar a tela provisória era uma lógica eu trabalhava acho que a gente precisa rever os seus conceitos e aí quando eu comecei a pensar sobre isso no segundo grau sequer o momento adequado para provocar o colega eu acertei num primeiro momento eu começava a fazer isso lá no finalzinho quando eu subi para o STJ quando eu estava vendo que o réu não se conformou com a inadmissão do recurso especial eu mandava para o colega e aí como é importante a gente atentar para os dados eu comecei a perceber que por causa disso eu perdia uns 8 10 meses um ano para mandar para o colega desde o julgamento da apelação e o agravo contra a inadmissão é uma coisa julgada rápida no STJ então assim eu mandava para o colega para o meu comendo provisório o colega fazia uma peça específica com o comendo provisório seis meses depois transitava em julgado e aí eu me dei conta opa eu estou errado o momento certo de provocar o colega não é quando está mandando lá para a instância superior depois de uma clara atuação recursal protelatória o momento correto é desde quando confirmado aquele julgamento de a sentença já dá para já dá para promover porque na verdade já dava antes mas quando a gente teve uma confirmação fica mais robusta a possibilidade dessa efetivação e menor a chance de reversão porque e aqui também eu tenho gostado cada vez mais de dados no segundo grau as informações que eu tenho eu fiz um levantamento eu coloquei a nossa assessoria pericial a fazer dados eu peguei os dados com o MPF e botei a nossa assessoria pericial a fazer dados no caso das apelações a gente tem dois terços de confirmação então sentença de procedência ou parcial procedência é confirmado pelo tribunal em dois terços dos casos quando a gente vai ver os índices dos recursos nos tribunais superiores é muito inferior quando é agravo é 3% do recurso extraordinário e 5% do recurso especial então assim esses agravos contra a admissão são muito protelatórios só que os tribunais superiores estão julgando rápido no caso do recurso especial e do recurso extraordinário o provimento é da ordem de 20% no extraordinário e 30% no especial continua baixo e nós não temos problemas de responsabilidade civil objetiva nós estamos defendendo interesses que são coletivos então assim olha realmente tem tem muito a ser pensado eu gosto de destacar aqui no complemento provisório a gente tem que pensar um pouquinho sobre a questão de conveniência às vezes pode ser um pouquinho complicado mobilizar o judiciário dar trabalho para o colega dar trabalho para o juiz uma situação que tem risco de reversão real a gente tem que tentar olhar um pouco olhar a jurisprudência ver se vai ter chance real de reversão se não vai se é importante implementar desde logo se é medicamento num posto de saúde nos postos de saúde de Blumenau como foi o caso que eu exemplifiquei certamente tem urgência se é uma questão que vai regularizar os endereços do município também pode fazer porque primeiro que a jurisprudência não indica que isso vai ser reformado e segundo que botar o município a identificar corretamente o nome de rua é uma coisa que é muito apropriada de qualquer maneira então assim olhar o caso a caso para saber se vale a pena fazer cumprimento provisório ou não à luz da necessidade da conveniência acho que por exemplo demolição é uma coisa complicada demolição a gente não pode até em tese poderia fazer mas é bem complicado fazer demolição em área de preservação permanente antes do trânsito injulgado e por aí vai então tem que analisar esses aspectos tem que analisar a relevância às vezes não o que vai se ganhar não é tão relevante em termos de para praticar o trabalho e por aí vai são reflexões institucionais que a gente tem que fazer o que eu destaco aqui é que calção não cabe para o Ministério Público estou entrando aqui no regime do cumprimento provisório calção ela está relacionada a resguardar o direito de eventualmente uma reversão do provimento judicial que serviu de base para o cumprimento assegurar a indenização como nós atuamos pelo Estado então há essa garantia a parte vai ser indenizada se ocorrer então calção não cabe responsabilidade auditiva não cabe então sinceramente eu quero aproveitar esses momentos para refletir coletivamente por que a gente promove tão pouco cumprimento provisório então agora sim encaminhando para o final eu só faço questão de destacar não é uma abordagem minha eu confesso que não é o meu tema de maior domínio mas no âmbito do CNMP e do CONAFAR se entendeu que nós precisamos congregar nessa ideia de atuação processual resolutiva a nossa atuação na formação de precedentes vinculantes há uma percepção me cabe dizer isso aqui como integrante do CONAFAR que há uma percepção de que o Ministério Público que é tão protagonista na tutela coletiva ele está perdendo o protagonismo nessa outra forma de coletivização das soluções que é os precedentes a lógica da vinculação por precedente então isso é muito eu tenho o privilégio de ser colega de unidade do colega Sérgio Arir então assim um dos maiores expoentes do nosso processo civil que domina muito o tema de precedente é meu colega de regional e ele foi o primeiro que me atentou para isso olha que absurdo Alexandre a gente passa batido nos IRDR nós quase não atuamos nós não levamos a sério o IRDR refletimos numa lógica parecida com a lógica dos braços de segurança então se o IRDR é uma questão tributária nós não vamos atuar e tal mas puxa é uma questão com eficácia coletiva a vinculação vai ter uma abrangência grande de resultado nas questões previdenciárias então assim com muita frequência o NSS busca busca provocar IRDRs no seu interesse claro os réus estão provocando nos seus interesses IRDRs e nós não estamos atuando adequadamente para defendê-los então isso é um dever meu como membro do CONAFAR destacar que para a perspectiva do CONAFAR essa atuação do Ministério Público na temática dos precedentes vinculantes é vista como uma atuação processual resolutiva e realmente ela tem muito resultado aqui um outro dado que eu trago o colega do aqui acho que se eu não me engano quem fez esse levantamento foi o colega Bruno Cavaco do MP do Rio de Janeiro ele fez um levantamento mais amplo e concluiu que apenas 3% dos IRDRs são provocados pelo Ministério Público e como eu disse para vocês ali na PRR4 Procuradoria Geral da República na quarta região muitos colegas não veem ali uma lógica de atuação em IRDR porque não visualizam ali essa coletivização que é a nova coletivização a vinculação é a nova coletivização e os réus estão usando muito mais isso do que a gente então acho que é um aspecto que a gente precisa se atentar acho que é isso então aqui eu trouxe os quatro pontos que o CONAFAR trabalha na lógica de resolutividade judicial o CONAFAR como eu mencionei Comitê Nacional de Fomento e Atuação Resolutiva do CNMP os instrumentos processuais de efetivação de tela judicial como eu mencionei o cumprimento provisório de sentença e de tela provisória o cumprimento pessoal definitivo o cumprimento definitivo as técnicas processuais executivas tudo isso está dentro da ideia de resolutividade judicial a preocupação com o cumprimento de tela provisória e com o método provisório de sentença de decisão a ideia de negócios jurídicos processuais então é levar para o procedimento a lógica de resolutividade da autocomposição e a atuação em formação de precedentes são as quatro diretrizes que no entender do CONAFAR do CNMP são resolutividade judicial aqui eu tenho uma lista de algumas referências eu trouxe obras minhas que me servem de base algumas outras obras de colegas eu fiz questão de prestigiar a doutrina institucional então são todas obras de colegas do MP federal estadual então serve referências para aprofundar então muito obrigado a todos pela atenção acabei falando uma hora e dez minutos então me perdoa por ter me estendido ah não mas na verdade considerando a fala é considerando a fala eu observei uma hora perdoem-me se corri mas é que foi para tentar passar para vocês toda essa gama de informações que eu queria apresentar aproveitar essa oportunidade pela qual agradeço de novo pelo convite estou muito feliz de estar conversando com colegas aqui do MP estadual estar de novo aqui nessa no centro de formação eu tenho sempre esse encanto pela parceria institucional eu me sinto do Ministério Público Brasileiro então estou em casa aqui te agradeço pelo convite e fico à disposição aqui tanto para os debates para o aprofundamento dessa questão e outras oportunidades nós que agradecemos a sua fala foi maravilhosa estou recebendo vários elogios aqui inclusive no celular o pessoal quer o material então realmente muito obrigado e eu vou passar então prontamente a palavra para o nosso colega Seabra para as suas intervenções bom muito boa tarde a todos que nos acompanham inicialmente gostaria de agradecer o gentil convite feito pela doutora Ana Maria Moreira Marquesan que com brilhantismo coordena esse CEAF uma querida amiga de longa data já tivemos muitas atuações próximas é minha vizinha de cadeira do Beira Rio parceira de sofrimento e eu queria aproveitar por estar aqui no CEAF eu me considero em casa sempre que venho aqui para cumprimentá-lo na sua pessoa e de todos os colaboradores aqui do CEAF pelos 20 anos desse nosso centro de aperfeiçoamento funcional que prima pela capacitação permanente de membros servidores colaboradores do Ministério Público eu tenho aqui eu gosto sempre de salientar uma parceria de longa data com o CEAF lembro um pouco antes de iniciarmos aqui eu contava que em 2010 quando eu coloquei o gabinete eleitoral os cursos de capacitação na época eram feitos no interior a gente tinha que comprar café mantimentos levar a lista de presença dos colegas e em determinado momento eu procurei doutoral seu aqui no CEAF e propus fazermos os cursos de capacitação aqui e iniciou ali uma profícua parceria então fica aqui mais uma vez meus parabéns pelos 20 anos do CEAF e que seja longa a vida do nosso centro de aperfeiçoamento e agradeço o gentil convite por poder participar hoje aqui desse evento que me dá outra alegria de poder rever o amigo e colega doutor Alexandre Maralga Bronski com quem atuei lá na rede de controle da gestão pública tentava lembrar a data acho que foi 2018 que ingressamos lá eu já estava um pouco antes mas que participamos de um grupo de trabalho que foi sugerido pelo doutor Alexandre e que justamente tem muito a ver com o que foi tratado hoje aqui para vocês verem como isso tem sido uma fonte de preocupação permanente na linha de pesquisa do doutor Alexandre na época ele sugeriu um grupo de trabalho que discutisse de que forma tornar mais resolutiva a condenação nas ações de improbidade administrativa porque a resolutividade é uma cobrança permanente da sociedade em relação ao Ministério Público evidentemente que também do Conselho Nacional do Ministério Público em relação a nossa atuação nós vimos aqui o que foi exposto na palestra e é obviamente uma cobrança de cada um de nós sempre que instauramos um inquérito civil sempre que buscamos uma solução consensual em uma autocomposição de conflito ou mesmo quando judicializamos uma questão a nossa expectativa é de que aquilo provoque alguma mudança na sociedade alguma transformação aí no estado de coisas que é o resultado aquilo a que aludia o doutor Alexandre e acredito que todos nós membros do Ministério Público passamos por algumas experiências ao longo da carreira que foram um pouco frustrantes eu lembrava que a doutora Ana tem uma vasta experiência na área ambiental ela era promotora do meio ambiente no Vamburgo e precisei executar uma decisão judicial em relação a uma multa e a empresa já estava lá pré-falimentar não tinha mais patrimônio nenhum não tinha mais nada e aí eu pedi que fosse enfim providenciada a penhora do que fosse encontrado lá pelo Oficial de Justiça o Oficial de Justiça foi lá voltou deu uma certidão olha penhorei a única coisa que eu encontrei era uma sala cheia de bolinhas de isopor porque a empresa produzia esse tipo de material eu tentei duas vezes realizar leilões ninguém queria comprar as tais das bolinhas e aquilo dá uma frustração porque você ficou anos ali discutindo né o mérito da questão discutiu-se depois na fase recursal quando chega aquele momento agora vamos ver o resultado e eu fiquei lá com um monte de bolinhas de isopor até não sei que fim levou aquilo porque depois eu fui promovido as bolinhas ficaram lá para o colega que me sucedeu outra situação também em Novo Hamburgo penhoraram uma geladeira usada numa escola de samba por uma questão de ruído então esse tipo de coisa que causa uma frustração dos membros do mistério eu vim para Porto Alegre ingressei a convite do procurador-geral na procuradoria de improbidade administrativa na época e comecei a me defrontar com uma outra situação que eram aquelas ações de improbidade intermináveis que vieram de todo o estado na época essa força de trabalho foi criada por conta da lei 1628 que dava prerrogativa de foro inclusive para ex-prefeitos em improbidade então nós recebemos aqui centenas de ações e alguns casos de execução e aí nós íamos executar aquelas condenações de improbidade e aí a gente tinha aquela expectativa vamos buscar agora a perda da função pública a suspensão dos direitos políticos ineligibilidade aí o agente público já tinha morrido porque durou tanto tempo o processo nós íamos lá executar a sucessão e ainda discutir se a multa que a gente queria aplicar estava ou não limitada as forças da herança então depois dessas experiências frustrantes eu tive finalmente um momento aí em parceria com o Ministério Público Federal com o doutor Júlio Ricardo Schonck quando eu trabalhei no futebol na promotoria do torcedor nós tínhamos um TAC com o Esporte Clube Internacional relativo à acessibilidade e aquilo aquele TAC foi celebrado enfim foi houve uma expectativa de que aquilo finalmente surtisse efeito nós estávamos na véspera da Copa do Mundo que seria realizada no estádio e aí a gente viu que a coisa começou a entrar naquele naquele estado assim na zona de conforto que o doutor Alexandre fala e aí eu e o doutor Júlio resolvemos vamos judicializar isso aqui vamos executar foi uma celeuma na época e tal mas aquilo com certeza retirou o ajustante daquela zona de conforto e conseguimos implementar aquelas cláusulas que enfim queríamos que tivesse um resultado prático hoje o Beira Rio tem acessibilidade em todos os seus espaços então visando essa questão da resumatividade eu apontei algumas coisinhas que eu gostaria de discutir aqui a primeira delas o senhor falava ali na coisa julgada parcial eu acredito que essa formação parcial e progressiva da coisa julgada que vem prevista no nosso CPC de 2015 que viabiliza esse cumprimento daquela matéria incontroversa em relação a alguns dos pedidos ela com certeza é um grande avanço que precisa obviamente ser introjetado na cultura institucional mas aí surge aquela questão que eu havia anotado e aí logo em seguida o colega disse olha espero que o se abre me cobre depois até que ponto esse retrocesso do artigo 12 parágrafo 1 da lei de improbidade com redação da 14.230 vai dificultar a resolutividade nas ações de improbidade administrativa e de que modo fazer com que membros do ministério público como um todo fiquem com essa cultura arraigada do cumprimento provisório da sentença ou pelo menos desse cumprimento parcial da sentença porque acredito que isso com certeza seria um desestímulo à protelação nesses casos de recurso pela parte contrária um outro ponto que eu anotei aqui em relação ao nosso provimento do acordo de não percepção cível eu quando estava frente ao centro de apoio do patrimônio eu minutei o primeiro provimento depois ele foi modernizado atualmente nós temos o provimento de 2022 que ele prevê a possibilidade da celebração do acordo de não percepção cível na fase extrajudicial no curso da ação judicial inclusive no momento da execução isso vem muito ao encontro do que o colega falava aqui que não é pelo fato de ter sido prestada a jurisdição por meio de uma sentença que não vamos daqui a pouco discutir de que forma torná-la mais efetiva lá no final no artigo 14 do provimento ele também prevê a possibilidade se eu não estou enganado esse dispositivo já estava lá no provimento anterior de ser celebrado um ajuste estruturante em relação a títulos executivos judiciais propiciando a unificação de sanções isso decorreu de um grupo de trabalho na época que eu coordenei onde nós nos defrontávamos com situações de sucessivas condenações em improbidade administrativa e aí como vamos fazer vamos fazer um incúmulo material dessas sanções vamos fazer uma absorção delas e vamos fazer como se fosse um crime continuado enfim de que forma viabilizar isso e aí o nosso dispositivo normativo prevê essa possibilidade do ajuste estruturante inclusive unificando essas sanções anotei também aqui uma questão relativa ao IRDR que é a época que eu também estava à frente do centro de apoio foi criado o núcleo de acompanhamento das questões repetitivas nos tribunais até eu via que o doutor Vigil nos acompanhava aqui o doutor Vigil foi o primeiro coordenador do IRDR e nós realizamos assim uma série de eventos inclusive aqui no CEAF visando justamente assimilar essa cultura da questão de provocar o tribunal a uma unificação de entendimento nesses casos de questões repetitivas mas o que nós identificamos na prática que muitas vezes era difícil identificar aquelas questões que realmente demandariam do Ministério Público a possibilidade de buscar uma posição uniforme do tribunal eu lembro que nós levávamos para um grupo de discussão aquelas questões que poderiam ser encaminhadas ao conhecimento do subprocurador para assuntos institucionais para assuntos jurídicos e do procurador-geral da época e muitas vezes no debate nós chegávamos a um impasse se valeria a pena obter um posicionamento uniforme que poderia ser contra aquilo que sustentávamos eu lembro da gente ter sugerido um IRDR numa questão que envolvia o direito penal que era uma questão relativa à direção sem habilitação mas nas questões cíveis nós sempre esbarrávamos ali numa certa dificuldade de que pudéssemos criar uma jurisprudência adversa então de que forma superar esse receio para que possamos também assimilar essa cultura de buscar utilizar mais o IRDR porque nós vemos ali pelos números que apenas 3% do IRDR são de origem do Ministério Público e por fim em homenagem até ao período em que trabalhamos juntos lá na rede de controle eu acredito assim que para que possamos tornar a nossa atuação resolutiva nós precisamos saber escolher as nossas batalhas aquilo que efetivamente vale a pena despender tempo e recursos materiais humanos da instituição eu já há muito tempo venho falando na utilização pelo Ministério Público de métricas de atuação com jurimetria de identificação de tendências jurisprudenciais de tempo médio de duração dos processos de acompanhamento da jurisprudência porque os grandes escritórios de advocacia hoje trabalham muito com a jurimetria inclusive no momento em que é distribuída a ação o escritório já vai verificar fazer um levantamento do posicionamento daquele juiz diante de determinada questão e vai levar a sua condução na produção da prova na linha de argumentação na linha do que aquele juiz vem decidindo isso evidentemente traz uma resolutividade para a atuação então eu lhe pergunto assim naqueles casos em que quando nós vislumbrarmos espero que em breve por meio de métricas de atuação por meio de jurimetria mas ainda que de uma forma mais empírica pela experiência do promotor que está atuando no caso onde ele verificar que a legítimosidade vai dificultar a resolutividade e ele der prioridade na busca de uma solução consensual nós temos vamos pegar aqui um exemplo na defesa do patrimônio público que é a área em que eu dediquei por muito tempo nós vimos ali na Lava Jato que nos deu uma série de exemplos positivos mas também alguns alguns equívocos dos órgãos que integravam a operação até decorrentes do pioneirismo e da gladiosidade da atuação mas nós acompanhávamos isso inclusive conversávamos lá na rede de controle eu me lembro na época que começaram a ser celebrados os acordos que muitas vezes era proposto o acordo por um dos órgãos colegitimados CGU, AGU, MPF e o outro que não tinha participado começava a questionar inclusive judicialmente isso então nós inclusive participamos de um seminário onde se discutia de que forma incrementar uma integração desses órgãos colegitimados eu lembro aqui que em um determinado momento eu fui indicado pelo procurador-geral para acompanhar uma equipe técnica que assessorava o parlamento para a elaboração de uma lei de corrupção aqui no estado a doutora Adriana Krieger ela era a Procuradoria do Estado representava a PGE e nós inserimos por sugestão nossa um dispositivo artigo 31 na lei de corrupção estadual que prevê a possibilidade do acordo de leniência conjunto entre o PGE e o Ministério Público Estadual submetido previamente a aprovação dos respectivos conselhos superiores como uma forma de promover essa integração e mais ou menos na mesma época eu criei uma linha de diálogo com a Procuradoria da Procuradoria Administrativa da PGE para que nós buscássemos uma atuação conjunta nas questões relativas à proteção do patrimônio público quando envolvesse atos imputados a servidores estadual porque o que que acontecia o órgão da PGE fazia uma investigação de improbidade o promotor de justiça lá na sua comarca também estava fazendo e muitas vezes eles desconheciam a atuação do outro então com aquela linha de diálogo aberto entre as instituições nós conseguimos viabilizar a celebração de acordos de leniência a celebração de acordos de não perseguição cível feitos conjuntamente por ambas as instituições inquéritos civis onde ambas as instituições conduziam a prova e por fim ações de improbidade administrativa ações pela lei de corrupção feitas em lides consórcios entre Procuradoria do Estado e Ministério Público Estadual então para encerrar aqui a minha participação eu lhe perguntaria já sei mais ou menos qual é a sua posição mas acho importante a gente publicizar isso de que forma nós podemos incrementar mais a integração entre as instituições de forma a tornar mais resolutiva a nossa atuação tanto na fase extrajudicial como eventualmente em processos onde possamos inclusive litigar lado a lado que legal uau excelentes perguntas que coisa boa estar num ambiente de colegas Fico muito feliz mesmo de receber essas provocações tuas porque todas fruto de uma reflexão como a minha é um colega que está há muito tempo na jornada que olha que tem a preocupação com o resultado e traz para cá esse debate para qualificar a fala então assim cinco pontos magníficos poderia falar muito sobre cada um deles vou querer enfrentar cada um talvez não com a profundidade que seria recomendável mas muito pertinentes todos vamos lá antes só de seguir eu quero dizer que eu estou vendo aqui entre os participantes a Karina Denicol minha colega querida de faculdade que legal saber que tu está por aqui querida não sei ali está dizendo que ela está offline então quer dizer que ela já já saiu isso entrou em audiência entrou em audiência que pena mas está ótimo querida colega de faculdade grande amiga bem cada um dos pontos Seabra vamos lá eu anotei cinco aqui pelo menos eu vou tentar respondê-los na ordem ou fazer alguma relação entre eles começando pela alteração da LIA artigo 14 se eu não me engano você mencionou exatamente 14 no parágrafo 9 da 1430 eu te confesso que foi muito difícil lidar com essa alteração legal porque na verdade foi a questão da improbidade porque acho que é importante contextualizar eu era um procurador regional da república da quarta região a região que chegou a sumular tinha a súmula do TRF a ideia da prisão em segunda instância a súmula 122 e aquilo me incomodava no direito à liberdade o TRF da quarta região já sumulou que vai prender quando chega a confissão em segundo grau e na improbidade a gente segue buscando o trânsito aquilo me incomodava então eu fiquei pensando assim não eu vou começar a atuar aqui e aí todo esse meu estudo de complemento provisório e parcial definitivo começou na improbidade você mencionou a questão do pagamento eu tive um caso concreto de improbidade foi muito porque corroborando a importância desse dispositivo era improbidade porque lá na década de 90 essas ações de improbidade duram tanto lá na década de 90 o presidente da quem é a entidade que organiza a Expo Inter acho que é a Farsul a Farsul o presidente da Farsul era o mesmo presidente do Senar até não vou mencionar a pessoa porque já é falecida muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul e aí o que ele fez ele pegou todo o orçamento do Senar e botou na Expo Inter então ele pegou todo o orçamento para capacitação e botou na Expo Inter resultado nós alcançamos uma condenação só que o Correl recorreu para o STJ e esse que era o presidente não tinha recorrido o Correl estava sustentando questões subjetivas dizendo que ele não tinha autonomia quem podia decidir era aquilo então houve trânsito em julgado porque o recurso para o STF e o STJ do Correl não comunicava eram questões pessoais e aí eu fui promover o cumprimento provisório de uma multa de 50 mil reais pelo menos para mim o dinheiro talvez para este ex-presidente da Farsul 50 mil reais não fosse tanto valor corrigido acho que deu 80 e tantos mil reais mas assim por uma curiosidade ele acabou cumprindo a gente fez o cumprimento parcial definitivo e um ano depois faleceu então assim era um exemplo típico de que não teria nenhuma consequência aquilo ali porque realmente seria bem complicado ficar discutindo isso em termos de aspectos sucessórios então quando veio a alteração da lei de improbidade isso me impactou bastante eu fiquei muito impactado com a lei como eu sou autor do manual do procurador da república também eu tinha escrito antes da alteração da lei e eu escrevi eu cheguei a botar no manual lá é a quarta edição eu botei assim está tramitando o projeto mas nós acreditamos que não vai ser aprovado os temas que foi foi e eu vou te dizer você abre aqui infelizmente eu acho que a alteração ela é muito negativa porque ela ainda tem o cuidado de falar o seguinte o cumprimento só vai ser depois do trânsito julgado a sentença e quando usa essa expressão afasta na minha leitura primeira do dispositivo afasta até o cumprimento parcial definitivo eu lamento muito pelo MPF eu tentei sensibilizar o procurador-geral doutor Aras para a juizade não tive acolhida então assim o que eu te diria eu acho que o dispositivo impede o cumprimento parcial definitivo mas a gente precisa lutar porque realmente é muito nocivo então o que eu até acho que eu posso relacionar com outra das tuas perguntas aqui que está em relação ao RDR eu vou relacionar com o RDR porque tem tudo a ver com a palestra atuação estratégica o Ministério Público precisa pensar estrategicamente como um grande legitimado que tem condições tem dezenas centenas de casos para escolher vale para RDR e vale para cá eu te diria que a gente precisa escolher casos a gente precisa aprender a escolher casos um RDR tem risco de maior jurisprudência contrária tem mas se nós deixarmos o réu escolher o caso o risco vai ser maior então assim se a gente está vendo uma situação se repetir a gente como instituição percebe opa isso aqui tem relevância para a gente a gente tem condições atuando em tantos processos em mapear qual é o que está melhor instruído qual é o que é mais absurdo por exemplo essa questão do 14 parágrafo 9 da lei de improbidade pegar uma situação escabrosa então assim uma empresa que foi proibida de contratar com o poder público já houve trânsito julgado com relação a ela na saúde vamos pegar um caso bem escabroso então aquelas empresas que fornecia medicamento vencido que fornecia por preço de novo situações que a gente está acostumado a ver medicamento vencido com preço de novo equipamento usado com preço de novo fornecia recebeu dinheiro não entregava a gente precisa escolher aquela empresa assim aquela aquela ali que realmente faz uma coisa muito escabrosa e naquele caso ali a decisão dela já transição julgada parcialmente que é só a outra que está recorrendo pegar aquele caso para naquele caso ali sustentar uma inconstitucionalidade entrar com o cumprimento definitivo parcial da proibição daquela empresa de contratar com o poder público sustentando a inconstitucionalidade em concreto do 14 parágrafo 9 para ter uma vitória judicial ali então assim eu acho que o caminho é esse é ficar buscando declaração inconstitucional de inconstitucionalidade incidentalmente a partir de casos gravemente afrontosos ao interesse de proteção da improbidade administrativa e aí eu já mais ou menos respondi o do IRDR o IRDR eu fico muito feliz porque como eu mencionei antes eu tenho o privilégio de debater sobre o IRDR com o Sérgio hoje eu não era amigo dele antes de ser regional depois de trabalhar na mesma unidade a gente ficou amigo mesmo então eu tenho orgulho de dizer que eu sou amigo de um brilhante doutrinador como o Sérgio Arengris e ele tem muita preocupação com o IRDR então quando o MP Federal não sei como é que vocês se organizaram mas no MP Federal chegou a se organizar um grupo de que tinha dois colegas responsáveis em cada regional para monitorar os IRDRs então se pensou isso na instituição então nós tínhamos um grupo que em cada regional haveria dois colegas para cuidarem a ideia era essa era ficar monitorando os casos que são repetitivos que poderiam ter interesse no Ministério Público para escolher caso e naquele caso provocar o IRDR o Sérgio entrou o coordenador do grupo nacional era o doutor Paulo Goneto ao Procurador Geral e o grupo não andou e não andou vou me permitir aqui partilhar as questões adicionais apesar de estarmos no YouTube vou entender que estamos vou entender que estamos também dentro de casa ainda porque a audiência deve ser bom, mas tudo bem isso vai ser ainda que seja gravado também não vou dizer nada de grave mas o fato é que no MPF acabou pesando essa ideia que ainda tem resistência de que cada colega é o senhor dos seus casos então assim é o colega que tem atribuição naquele caso então é aquele colega que tem atribuição que ele tem que decidir se vai fazer IRDR não tem essa lógica institucional de olhar alguém ficar monitorando os casos escolher um caso e atuar naquele caso não tem que ter a concordância com o colega que é o Procurador Natural daquele caso ainda que essa condição do Procurador Natural seja como interveniente e aí isso começou a ter dificuldade e aí os colegas já começaram a achar que era difícil superar essa dificuldade e a coisa não avançou o Sérgio tem uma enorme frustração com isso porque ele era um dos integrantes ele tinha muita expectativa de provocar vários IRDRs eu na época era o coordenador cível a gente destacou uma servidora isso é uma outra dica talvez que possa ajudar se vocês ainda não fizeram a gente destacou uma servidora qualificada analista de nível superior para ficar monitorando então a ideia dela era essa então os vários gabinetes informavam quando estavam vendo que alguma coisa era repetitiva para ela começar então daí cada uma que era repetitiva ela fazia levantar uma jurisprudência então tinha toda uma sabe uma atuação de inteligência a coisa não funcionou então a gente tem essa frustração o Sérgio mais que eu cada evento que ele fala ele diz que tem que ter essa preocupação porque nós estamos perdendo o protagonismo nós somos protagonistas como agentes na ação sefio pública mas cada vez menos a lógica da coletização e a ação sefio pública a ação coletiva está perdendo para os recursos repetitivos e a gente não ocupa esse espaço ele é muito frustrado e eu infelizmente digo que no MPF a experiência não foi positiva mas eu te diria que isso passa por uma profissionalização que especialize colegas especialize grupos especialize assessorias para ficar identificando casos eu acho que a gente tem que identificar porque essa ideia de que tem risco de justiça negativa sim tem só que o réu também e os réus estão fazendo isso no MPF é muito claro a gente percebe INSS e Caixa estão fazendo direto por quê? porque eles têm eles são litigantes habituais retomando o conhecimento do Capelete aquela ideia de que a grande vantagem do acesso à justiça dos litigantes habituais então os réus são litigantes habituais eles escolhem e eles escolhem aí eles fazem de propósito mérito deles eles estão atuando adequadamente eles escolhem os casos que estão muito mal instruídos então eles pegam um caso de um autor que está mal defendido de um caso mal instruído e ali é que eles vão fazer a RDA eles fazem assim a gente quando começa a perceber é evidente que tem um trabalho profissional do outro lado e nós não estamos fazendo isso então acho que essa é a resposta para esse ponto um tema que me interessa muito do meu jornalista ali é a questão da negociação na execução soluções estruturais a disciplina de vocês eu achei maravilhoso maravilhoso o exemplo eu só quero corroborar a solução e acrescentar mais elementos dois elementos importantes você mencionou o provimento de vocês a disciplina do CNMP também permite isso agora não tenho aqui eu acabei não imprimindo mas o artigo que tem um artigo que trata do cumprimento de TAC ele tem um parágrafo único que diz deve ser artigo 12 11 alguma coisa assim eu não tenho de cabeça mas é da resolução 179 do CNMP que disciplina o TAC ele diz claramente que na execução do cumprimento se as circunstâncias demonstram que está muito difícil de cumprir naqueles termos mas que o compromissário ele tem disposição realmente é possível repactuar você mencionou muito bem essa questão dos processos estruturantes eu tinha tem um slide meu que fala nessa atuação dos processos estruturantes mas eu acabei passando batida então realmente essa resolutividade autocompositiva nos processos estruturais ela é fundamental por quê? porque a complexidade do estrutural recomenda que a gente construa a solução de forma negociada então é muito apropriado e então é super adequado a sua colocação e eu vou só acrescentar mais uma coisa que aí vem ainda do meu estudo do mestrado o meu livro que eu estou do mestrado ele focou exatamente nas soluções no que eu chamei no livro de técnicas acertopossessuais de tutela coletiva e aí eu estudei todas as dificuldades relacionadas aos limites de tutela da proteção dos direitos coletivos numa perspectiva fora de juízo e daí consequentemente com mais com algumas com algumas limitações e ali eu faço duas ressalvas que são na minha opinião bem aplicáveis ainda hoje primeira ressalva importante tem que distinguir o que foi objeto de trânsito em julgado que é tutela propriamente do direito então assim foi a concretização do direito direito dos consumidores a por exemplo ter o ressarcimento em novo então assim é um direito dos consumidores ao ressarcimento isso é uma coisa outra coisa é o passivo de multa decorrente de descumprimento eu faço questão de distinguir são coisas muito diferentes a multa ela existe para segurar o cumprimento ela não é o próprio direito então a gente numa negociação diminuir bastante o montante de multa para descumprimento isso é totalmente permitido não tem nada a disciplina do CNJ do CNMP ela proíbe a renúncia dos direitos não tem renúncia a direito porque o direito material concretizado na decisão ele está sendo preservado o que eu estou regulando é uma multa que ainda na disciplina da lei ainda vai para um fundo que é um fundo contingenciado então assim mexer na multa zero problema mexer no que foi concretizado em termos do direito eu acho um pouquinho mais complicado mas ainda assim na perspectiva estrutural eu acho que se justifica e aqui tem um outro elemento e a última contribuição que eu dou sobre esse ponto vale a pena a gente considerar isso eu também tinha nos slides acabei não falando existe uma diferença importante entre a autocomposição que se alcança na via extrajudicial e na judicial qual é a grande diferença na judicial a gente está sob a fiscalização do juiz então assim eu sustento isso desde o livro publicado em 2010 pela RT que quando a gente está sob a fiscalização do juiz a gente tem maior liberdade de negociação porque é a mesma coisa que o juiz numa sentença eventualmente afastar algum alguma peculiaridade do direito por achar que não se aplica ali ao caso por achar que alguma coisa é inconstitucional por qualquer fundamento então assim se o juiz pode fazer isso na sentença e o juiz vai precisar homologar a construção que a gente vai construir então o juiz também pode fazer homologando a nossa construção então eu acho que tem essas eu acho que são três contribuições a disciplina do 179 reforça o que você tem disciplina aqui a ideia de que tem que distinguir o que é multa e o que é direito concreto e multa tem muita amplitude para negociar e mesmo o que diz respeito ao direito concreto numa situação de muita complexidade para implementar porque se a gente está entre implementar com alguma autocomposição que modifique um pouco o que foi fixado e não implementar a gente tem que entregar o resultado então é como eu respondo aquele outro ponto eu tenho mais dois anotados aqui a questão da organização entre os colegis chamados nos acordos e ah meu Deus do céu não estou entendendo a minha letra escolher escolher as batalhas seletividade na verdade a gente precisa sim essa é uma coisa mais tranquila a gente precisa saber escolher onde é que a gente vai atuar por último então essa questão da atuação dos colegis chamados os acordos e essa questão de um que não participou questionar os outros também é um assunto um pouco difícil para mim porque é um desses em que eu sofri bastante eu atuei muito na quarta região nos acordos de leniência firmados lá em Curitiba no contexto da Lava Jato acordos de leniência muito bem negociados que resultaram em um bilhão para mais e agora estão sendo anulados por decisão monocrática do ministro Toffoli eu não estou digerindo muito bem isso não vou conseguir me expor com muita isenção sobre um assunto como esse mas voltando especificamente a sua pergunta sobre a atuação dos colegis o problema que eu enfrentava lá era esse que você trouxe porque a união ela sustentava olha não assinei não vale para mim na ocasião eu tive a alegria de que uma juíza de primeiro grau a doutora Giovanna Mayer ela acabou invocando o meu livro técnicas antropossessuais para fundamentar o que eu continuo achando que é a solução técnica mais correta sobre isso quando eu tenho uma solução em tutela coletiva feita por um colegis estimado eu só posso desconsiderar ou invalidar se eu mostro a nulidade dela eu não posso eu não posso trabalhar nessa lógica ah não eu não assinei não vale para mim porque quem assinou assinou na condição de legitimado coletivo então para desconsiderar eu preciso da anulação isso foi acolhido pela juíza que pegou a doutrina foi muito feliz para mim ela pegou a doutrina que eu tinha escrito para o TAC para dizer que era o mesmo raciocínio nos acordos de leniência e não perseguição cível da improbidade e ela demonstrou que tinha entendido exatamente o que era eu sustentei no tribunal isso nós conseguimos algumas vitórias mas essas vitórias não se consolidaram no colegiado depois e agora vieram as anulações do acordo de leniência então assim a solução que a gente estava construindo não se viabilizou mas isso na verdade é uma solução técnica que não invalida a discussão judicial que os colegiados fizeram então assim a solução mais adequada em termos de praticidade em termos de resolutividade é o que você está propondo a gente tem que se integrar a gente precisa se integrar a gente precisa conversar mais a gente precisa combinar combinar os termos e fazer de uma maneira no mínimo ainda que não todos assinando no mínimo articulada porque eu vou dizer assim pela experiência que eu vi nos acordos de leniência da Lava Jato era muito difícil na negociação chamar União e Petrobras por exemplo vou dizer com toda sinceridade eu acompanhava isso e com sinceridade eu vou dizer que por conta de misturar investigação também então aquilo ali misturava investigação criminal misturava investigação criminal investigação cível os colegas não queriam chamar União e principalmente a Petrobras para negociar antes então assim tem que ver se é possível entre os ministérios de regra é então a gente pode se emparcerar fica mais fácil mas é que o que a gente observava era uma dificuldade muito mais entre o ministério público e o agente lesado e o agente lesado muitas vezes imbuído também de interesses políticos então isso é difícil então eu te diria assim melhor solução é a integração é sem dúvida agora se não for possível no mínimo existe a minha doutrina que já teve algum grau de acolhida que mostra isso se eu estou no âmbito de legitimidade coletiva a solução que é a minha solução com relação ao trânsito injugado ninguém tem dúvida que quando se alcança o trânsito injugado que o trânsito injugado vale para os outros também é a minha solução aqui eu só posso desconsiderar se eu mostrar a invalidade meu amigo foi o que eu consegui fazer com essas perguntas tão maravilhosas eu espero que eu tenha conseguido enfrentar as questões mas se alguma ficou faltando tu puxa aí de novo que entendeu muito obrigada tua generosidade fica evidente até pela dedicação para responder as questões do SEAB eu vou trazer aqui mais uma visão de uma operadora muito menos uma jurista não pretendo nunca tive essa pretensão mas uma coisa que eu me identifico muito com a tua fala é que eu sempre primei pela efetividade os meus 20 anos ali na promotoria de meio ambiente por menor que fosse a causa eu sempre procurava e as últimas consequências a gente tem aí por exemplo um acordo com o jogador de futebol que todo mundo conhece que a gente até passasse a morte aprendeu que foi um taque que eu celebrei anos antes que foi totalmente ignorado em termos de cumprimento e que rendeu uma multa uma assistente bilionária e tinha umas obrigações de fazer muito importantes e daí para conseguir haver a parte monetária nós chegamos a ter que aprender os passaportes da criatura mas a questão das obrigações de fazer até quando eu saí na promotoria depois eu não acompanhei mais a gente não conseguia porque daí o município de Porto Alegre começou a criar entraves para conseguir executar que uma das obrigações era a constituição de uma RPPN uma reserva particular do patrimônio natural que seria uma das obrigações de fazer numa área dele e quando chegou o momento de cumprir eles queriam cumprir o município de Porto Alegre resolveu lançar um IPTU por todos os anos que ele não havia pago porque durante todo aquele período ele pagava ITR então não teria como pagar as duas coisas ou é uma ou é outra então criaram todo tipo de problema para executar essa parcela da obrigação mas a gente realmente se preocupava muito uma vez agora você abre a gente penhorou uma máquina de lavar roupa numa execução ninguém queria leiloar aquilo eu tive que ligar para um tio meu que Deus o tenha que era leiloeiro por favor pega e abraça sim daí ele conseguiu leiloar o bem a gente conseguiu reaver o valor da indenização mas então essa preocupação que tu colocas me parece muito importante a gente tem muito aquela coisa obtive uma decisão acorda e moldura aquilo nota nos grupos de whatsapp mas o que que isso reverteu para a realidade né hoje o cpc ainda tem lá vários defeitos a meu ver mas ampliou-se é muito o número de ferramentas que nós temos para para viabilizar na prática essa execução mas a minha pergunta é assim como é que tu vê essa questão da integração institucional né num ministério público como o nosso que hoje nós temos mais de 230 cargos vagos então existe uma rotatividade imensa né entre os promotores e portanto uma dificuldade de tu dar seguimento de tu construir um trabalho né eu por exemplo eu digo que eu pude dar efetividade ali na promotoria do meio ambiente porque eu fiquei 20 anos lá então tu consegue acompanhar as ações ter um começo um meio um fim né agora a maioria dos colegas hoje em dia eles ficam muito pouco tempo e daí é muita substituição que métodos assim para garantir esse cumprimento e essa integração também entre o primeiro e o segundo grau que tu colocas né o procurador que atua no segundo grau ele tem que controlar a mera ciência é a negação do direito concordo plenamente tem que fazer uma ciência responsável das decisões e um contato com o colega olha dá uma olhada transitando em julgado vamos fazer uma execução provisória o que que tu me diz a respeito que legal que perguntas fantásticas e esta tua última que eu vou começar por ela ela me evoca para uma época muito positiva da minha vida que acho que tem muito a ver com vocês aqui imagino que vocês deem o curso de capacitação dos colegas que recém ingressaram é isso né a CEAF faz né esses cursos perfeito eu fui por 10 edições o responsável por falar para os colegas sobre a atuação de tela coletiva para os colegas que estavam entrando então eu vou me permitir agora foi muito legal te ouvir perguntando isso porque me lembrei né eu capacitando o colega que está entrando e que é mas a realidade é uma realidade de MP e as vezes para vocês eu não sei exatamente quais são os lugares que os colegas vão mas como a nossa carreira é nacional então assim tem alguns lugares que o colega entra assim meio que desesperado né então assim lugares lá do interior do norte por exemplo então são lugares que o colega entra querendo sair né então ele ele já já está incomodado entra de costas exatamente eu tentava sensibilizá-los né para uma estratégia que eu acho que é viável e eu acho que é bem bem positiva minha sugestão é mais para conversando aqui com a diretora do CEAF que aliás então eu não tinha paralisado como a Ceabra fez os 20 anos né que legal estar aqui nos 20 anos do CEAF eu estava aqui antes de eu ser promovido então assim não era 20 anos mas assim eu vim aqui faz mais de 10 né então tem um pouquinho de parte dessa história aí do CEAF então assim eu vou falar mais com a diretora do CEAF mesmo a gente precisa municiar esses colegas de uma estratégia para conseguir algum tipo de resultado nessa realidade qual era a estratégia que eu sugeria e parece que deu bastante certo em vários casos primeiro o colega precisa chegar na unidade e saber quais são os casos que estão com ele entende então assim ele tem que ter um panorama né um mapa que isso pode ser feito pelos servidores porque os colegas passam e os servidores estão ali então se a gente pensa institucionalmente em dotar as promotorias dessa rotina então de modo que exista um relatório de acervo para que o colega saiba o que tem de acervo ali como é que funcionava a minha sugestão para os colegas cheguem na unidade de vocês e tirem uma lista do único que é o nosso sistema com o número do procedimento a última manifestação e qual é o objeto só para o colega ter a lista para ele olhar a lista passar os olhos na lista não ter aquela coisa de ter que entrar em cada um dos procedimentos para ver a lista e aí eu tentava estimular os colegas que com a lista em mãos dá uma olhadinha ali naqueles casos escolhe cinco para fazer diferença sabe assim não entra porque realmente vamos ser bem sinceros o colega que vai ficar pouco tempo que está entrando de costas ele não vai fazer ele não vai fazer diferença em tudo ele não vai alcançar resultado em tudo na minha opinião a gente tem que estimular esse colega a conhecer o acervo dele e diante do acervo que ele tem escolher sabe assim tentar construir essa ideia dos colegas que estão entrando a importância da resolutividade a importância de entregar resultado mas também dá para esse colega e aí eu não sei como é que é a relação com a corrigidoria então tem essa tem essa questão aí de como é que é a relação com a corrigidoria mas me parece um trabalho do CEAF a ideia de estimular a escolha de prioridades então assim ele não vai conseguir dar conta de tudo ele não vai talvez a corrigidoria queira que ele observe todos não fiquem sem nenhum andamento durante seis meses então aí é um problema da corrigidoria tem que estimular o planejamento estratégico institucional pode ser um bom caminho perfeito porque eu acho que é fundamental estimular esses colegas a conhecer o seu acervo e o conhecimento tem que ser simples não adianta eu brincava que eu não quis ser juiz porque eu tinha um medo enorme de um dia chegar e me apresentar bom essa aqui as favárias essa aqui as assessorias esses aqui são seus 2.500 processos aqui estão os mil conclusos para a sentença aquilo me desesperava então não adianta apresentar para o colega olha você tem aqui 250 inquéritos civis entrega para ele uma lista número assunto último andamento entende para que ele possa passar os olhos em três horas em três horas e aí ele olha pelo tema isso aqui parece mais relevante eu acho que para esses colegas também é interessante se permitir que eles possam escolher também a luz de afinidades o colega é um colega que adora meio ambiente então ele escolhe um tema de meio ambiente eu acho que tem que ser um pouquinho mais flexível para esses colegas não adianta pensar naquelas lógicas macro então vai ter toda uma diretriz para prioridades permita que ele possa escolher algumas prioridades ali na unidade na unidade dele eu acho que isso é fundamental porque esperar que ele vá dar resultado em tudo não é viável para que te sirva de consolo eu fiz contato com o nosso coordenador do setor de recursos que é o doutor Vigil o MP tem um IRDR protocolado não, nós também temos um foi o colega Paulo Leivas que protocolou estamos empatados isso tem que ser isso tem que ter reflexão institucional até fica a sugestão se vocês quiserem convidar o Sérgio para falar aqui porque assim eu não me sinto em condição de falar com a qualidade que ele fala e ele é muito envolvido com isso e é aquele negócio alguém que tem livros sobre processo coletivo ele está dizendo o seguinte nós como Ministério Público precisamos acordar nós éramos os grandes protagonistas da tela coletiva na lógica das ações nós estamos perdendo esse protagonismo com a lógica atual de coletivização que é a lógica dos julgamentos repetitivos e daí ele fica olhando assim nós queremos perder esse protagonismo nós achamos positivo perder o protagonismo e aí ele diz sem falar nos outros colegitimados que estão bombando os réus principalmente o Sérgio estão entrando com as ações a Defensoria Pública está também tentando abocanhar uma parte então a gente tem que cuidar para não perder pelos dois lados e olha que interessante no IRDR de novo a configuração legal nos favoreceu nós temos a obrigação de intervir em todos os RDRs então assim a gente tem uma legitimidade ativa para provocá-los e a gente tem que intervir em todos e a gente tem eu praticamente sou muito interessado nesse assunto eu acho que a gente explora pouco explora pouco agora lembrei agora que acho que o outro ponto que eu estava falando é da tua fala de jurimetria e eu tenho coisa interessante falar sobre jurimetria eu tinha me esquecido então assim a gente explora pouco essa nossa condição de uma instituição que tem uma visão mais abrangente por exemplo eu como interveniente como custos yuris eu percebo coisas bem curiosas e bem estranhas uma que me chamou muita atenção nos mandatos de segurança chega a ser patético espero que essas gravações não me custem caro no futuro mas assim na minha opinião é patético nós temos muitos mandatos de segurança por conta de demora na questão de apreciação dos pedidos administrativos do INSS então assim sai eliminado na segurança sai sentença tem apelação tem resultado o processo da impetração até a confirmação do segundo grau leva um ano e meio e a pessoa estava querendo estava reclamando porque a demora dela lá excedeu seis meses ou coisa assim sabe e vai esperar e no mandato de segurança também por essa minha preocupação com o cumprimento provisório também se pode fazer a execução provisória da sentença então assim tem uma sentença mandando o INSS apreciar em 30 dias a sentença é eficaz desde logo mas tem uma apelação que leva seis meses a sentença é para apreciar em 30 dias e a apelação leva seis meses né e a parte que entrou porque queria resposta rápida não conseguiu mas você abre voltando então a questão da geometria né que agora falando de como nós temos que nos enxergar como essa instituição que consegue perceber o todo né eu tenho muita convicção exatamente do que você falou a importância da gente medir e vou te dizer mais eu já fiz essa medição não vou poder abrir para vocês agora porque eu vou usar um pouquinho na minha tese agora de doutoramento depois eu passo mas eu pedi para o TRF da quarta região aproveitando que temos Eproc agora você tem Eproc também eu estou muito incomodado a minha tese foi um pouquinho redirecionada para mostrar os erros graves da maneira como o CNJ mede o tempo dos processos no Brasil não vou entrar em detalhe nisso porque é um outro tema e é o tema da minha tese eu falaria muito sobre ele mas o fato é que a medição do tempo no Brasil ela é muito por autos né então o tempo que leva os autos da apelação no segundo grau que ali vai misturar o tempo por exemplo do julgamento de admissibilidade do recurso especial extraordinário e eles não levam em conta a decisão né não levam em conta então assim o julgamento da apelação a data de julgamento da apelação não é uma coisa importante para a nossa medição e o tempo que os recursos extraordinários consomem também não é medido porque o que é medido é fantástico para o STJ e para o STF o que é medido é o tempo que o agravo contra a inadmissão leva lá no STF e no STJ dois meses ah que maravilha olha só só dois meses que até conta positivamente para a estatística deles porque afinal eles julgam dezenas de milhares em dois meses com inteligência artificial por decisão da presidência e aquilo ali impacta maravilhosamente a jurisprudência aliás a medição olha como é rápido como é rápido como julga bastante e não se mede desde quando aquele recurso foi interposto atrasou um trânsito em julgado porque teve teve contra razões teve de um juízo de inadmissibilidade tem agravo isso não se mede então eu tenho essas medições em relação ao MPF eu tenho e é o TRP da Corte da Região eu pedi porque isso está no EPROC então eu pedi porque o EPROC me desse as ações que transitaram e julgaram nos últimos cinco anos data da da sentença data do julgamento da apelação sentido do julgamento da apelação e data de trânsito de julgado olha o que a gente descobre com esses dados é maravilhoso bem dentro do que você está mencionando a importância da geometria o que eu descobri ali então é 65% de confirmação das sentenças então a sentença de procedência de operação de procedência confirmadas é de não modificar nada a sentença confirmada 65% quanto tempo que leva outra coisa que eu consigo medir quanto tempo que leva da apelação até até o trânsito de julgado desculpa da sentença de trânsito de julgado do julgamento da apelação até o trânsito de julgado é muito tempo então assim em média três anos entre a sentença e o trânsito de julgado em média dois anos do julgamento da apelação até o trânsito de julgado numa ação que nós já pudemos promover a a a a o cumprimento desde o law desde a sentença e e e e e nós não temos problema de 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 responsabilidade objetiva né nós não temos problema de de calção claro que a gente tem que fazer até porque justamente não temos isso porque somos uma instituição que se pressupõe como uma instituição que atua com seriedade né então é claro que a gente tem que ponderar né o ah olha aqui vou fazer um comento professor será que tem chance de modificar mesmo ou não claro que a gente tem que fazer ponderações mas sabe se a gente faz essa jurometria como você mencionou e eu já fiz e assim eu posso passar o caminho pra vocês o caminho é aproveitar que a PROC tem esses dados e pedir data do jazamento data da sentença data do acordo que julgou a apelação e data do trânsito julgado e sentido da apelação cinco informações com cinco informações a gente tem e assunto né porque daí com o assunto também a gente consegue perceber como ficou bem claro pra gente que algumas decisões algum tipo de ação tramita bem mais rápido que as outras né então por exemplo providade tramita mais devagar meio ambiente até pra minha surpresa tramitou mais rápido do que eu imaginava assim eu imaginei que não ia ser não ia ser com aquela velocidade mas mas até isso a gente consegue saber quais são as noções que tramitam mais rápido é muito bom muito legal gente é isso aí bom olha foi uma tarde fantástica né nós tivemos aí um público em média de 98 99 pessoas de forma estável pro horário que as pessoas tem audiência nós temos 230 cargos vagos isso assim é uma vitória fantástica e já tem um monte de gente colocando aqui no telefone ah queremos mais queremos um curso de composição extrajudicial também com o Alexandre ele é muito bom mas eu sei que tu tá aí terminando tua tese né mas e depois eu vou ser o procurador jornal eleitoral substituto aliás vou vou interagir com vários dos colegas que estão me ouvindo como procurador jornal eleitoral substituto né os colegas ainda tem essa ainda são eleitorais também em eleições municipais né então provavelmente nós encontraremos me chamem no ano que vem ano que vem vai estar mais tranquilo né será chamado novamente que legal e tu também Seabra muito obrigada pela tua participação sabia que ia ser maravilhosa Seabra também tá numa das varas da Fazenda Pública atuando como custos iures mas onde nós temos um trabalho muito forte os juízes ao contrário de nós eles ficaram despachando agora durante as enchentes então quando os colegas conseguiram ter acesso ao sistema foi uma coisa assim impressionante o volume de trabalho ninguém pôde trabalhar do MP mas o juiz sim então a coisa realmente é bem complicada volto a te agradecer ter aceito o nosso convite obrigado a todos que nos assistiram e teremos outros grandes eventos pela frente obrigado 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 Tchau, tchau.